Oi galerinha do canal, tudo bom com vocês? Gente, no vídeo de hoje a gente vai estar mostrando pra vocês o segundo dia da cobertura da nossa casa vamos estar registrando aqui tudo mas antes de tudo, se inscreva no canal ativa o sininho das notificações pra ficar por dentro de tudo que a gente vai estar postando e bora lá pro vídeo Daniel, gente, já tá aqui Curio, já subiu em cima da casa hoje? Hã? Subi? Aham Eu tenho medo de altura Acredita meu povo, que quase Eu sou em cima da de lajanta, agora em cima dessas coisas de madeira Quando tá assim, eu tenho medo dela pisar e quebrar Gente, vocês acreditam que aquele quarto não vinha, gente por causa da chuva, o quarto não se levanta A hora que choveu, eu erguei de sabor Engraçado, gente, onde ele mora, chuva na grossa e aqui só um sereninha, mas deu pra molhar, olha E logo pra quem tá nessa parte de madeira, hein qualquer chuvinha já era Olha só, gente, como que tá ficando O Adanho já tá aqui como intruso Não era pra tu subir o cimento, não? Olha só, gente Segundo dia E olha como é que tá Sua mesa na parte da manhã É o quê? Ele derrubou a minha cabeça É mais fácil ele derrubar alguma coisa na tua cabeça Olha, gente Vai lá ajudar o pessoal A gente daqui a pouco Botar a parte da telha E devagarzinho vai dando certo, né? O Adanho já entrou lá dentro do buraco Mas dessa vez foi porque quis mesmo Não foi? Não foi porque caiu, não? É Adanho Já entrou dentro do buraco Mas dessa vez foi porque quis mesmo, não foi? Desce daí Ah, eu tô em cima também Ai, mexa Tá pesado, tá? Deixa eu tentar mexer um pouquinho Pra ver se eu sei Você não sabe mexer isso aqui, não Deixa quieto isso aqui Atrapalha É só eu que sei fazer Só tu? Eu sei sim Vai misturar E o que é que tem tudo na areia? Não, mas tá pesado A gente tá reclamando Ai, tá pesado Então vem misturou aqui, né? Pra misturar Olha aí, gente Aí, gente Mexendo a língua ao gato, olha Não sabe o que que faz Tá perdido? O pedreiro perdeu a colher O pedreiro perdeu a colher? Só sendo um mesmo Olha aí, gente Aqui já tá a formazinha certa Que vai ficar, olha Olha aí, gente Já tá na parte da cobertura O pai também já apareceu por aqui Olha, pra ajudar a dar as teias Olha aí O que está indo é rápido O Vírio é só ali mexendo o celular Não ajuda em nada Olha, gente O Vírio zoando aí o pedreiro Olha, eu vi como deixa ninguém quieto Deixa ninguém quieto Gente, aqui continua assim Olha essa partezinha aqui Olha só E aí, tá gostando de como que tá ficando? Tô Tô cansado Tô trabalhando Cansado Cansado, Armário Tu começou agora? Ah, desde uma hora Vocês não estão preparados pra esse resultado Gente, tá muito diferente Já até parece com uma casa assim completa De verdade, sabe? E aí, vocês querem ver logo No próximo vídeo Como que é, hein? Não se repete Agora já retas finais, gente Retas finais, olha Da cobertura, né? Gente, olha A gente vai estar mostrando aqui pra vocês Em outro vídeo Como que tá ficando aqui, olha A gente vai mostrar pra vocês Tudo lá por dentro Aqui é só um pequeno spoiler, né? E aí, Adnice Tá gostando do resultado? Ficou bom Ficou escuro lá Tá com vontade do barco da luz É, outro dia a gente vai colocar aí As instalações de energia Água, né? Mas nós já tá analisando Ali já no começo lá É, eu já tenho noção De que vai ficar cada coisa Gente, ó Pois olha O pequeno spoiler, ó Tá aí Tá desse jeito Então, gente Finalizando esse vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Beijos, tchau 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 Obrigado.